Atenção emissoras parceiras, bom dia, a partir de agora, em dez minutos no ar, em mais de duzentas rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização, programa café da manhã, apresentação Padre Pedro das Romarias, momento de meditação com a palavra de Deus, programa café da manhã, dez minutos diários de evangelização, bom dia, povo de Deus, São Joaquim Santana, rogai por nós, vamos refletir o evangelho de hoje e meditar, Mateus treze, dezesseis, dezessete, Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, felizes os olhos de vocês porque veem e seus ouvidos porque ouvem, pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, amém? Na casa do meu pai, há unção e há poder Na casa do meu pai, há unção e há poder Na casa do meu pai, há unção e há poder Na casa do meu pai, há unção e há poder O coxo O coxo anda O coxo anda O coxo anda O cego vê O cego vê E o morto se levanta Para louvar A Deus Agora, no programa Café da Manhã, Momento de Reflexão. Um pequeno comentário. Nada encontramos escrito na Bíblia a respeito dos pais de Maria. A tradição com base no protólogo, protó, evangelho de Tiago, século II, é que nos oferece seus nomes. Joaquim, que significa Deus concede, e Ana, que significa graça. No Oriente, o culto a São Joaquim e a Santana começou bem cedo. Ao lado do culto, a filha deles, Maria, a mãe de Jesus. No Ocidente, só mais tarde, no século XVI, espalhou-se a devoção aos avós maternos de Jesus. Vocês o reconhecerão pelos frutos, dizia Jesus. Mateus 7, 20. Ora, o fruto de Joaquim e de Ana é Maria, a bendita entre as mulheres. Lucas 1, 42. A ela todas as gerações chamarão bem-aventurada. Lucas 1, 48. Bem-aventuradas são também seus pais, que a introduziram no caminho da fé de Abraão e a prepararam para ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Atenção emissoras, enviem pra gente o nome da sua rádio, Cidade e Estado. São mais de duzentas emissoras em todo o Brasil, transmitindo o maior programa católico nas ondas do rádio. Uma produção central da mídia ponto com. Conteúdos para emissoras de rádio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a festa de São Joaquim e de Santana, vamos nós, os filhos, os netos e binetos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos avós, né? Os avós são os segundos pais. E às vezes tem um carinho, tem um amor, né? Minha avó mesmo era louca por mim, meu avô, né? E isso nos ajuda muito. São segundos pais, né? Então, zele, cuide e tenha paciência. Tá bom assim? Que Deus abençoe. Bom dia, Padre Pedro. Peço oração por minha família. Peço o nome de Jesus Cristo misericordioso. Meu Deus, pelas minhas filhas misericórdia. Ouço pela Jurema FM, paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Um abraço, né? Deus abençoe, né? Quer escrever ou mandar uma mensagem, escrita ou por áudio, O nosso telefone 8-1 é o prefixo de Pernambuco. O telefone vai ser colocado agora. Aí você diz seu nome, a cidade, o estado. São mais de 200 rádios distribuídas em todo o país. Não sei o horário que você escuta, quem é o locutor. Manda pra mim, pra gente ficar em contato. Envie uma mensagem ou áudio para 81-997-108896 e participe do programa. Estamos aguardando o seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o estado e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Prepara aí o seu copinho com água. Eu quero ver agora se eu vou receber a ligação desse Brasil todo. Tá bom assim? Então prepara aí o copinho com água que eu já estou voltando. Tá bom? Parabéns ao final. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Mãos que os pães multiplicaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Senhor Jesus De segunda a sexta, levando a palavra de Deus para todo o Brasil Através do rádio Através do rádio Apresentação Padre Pedro Por hoje é só Sobre esta água Sobre todos nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Até amanhã Com a graça de Deus Atenção emissoras parceiras Acabamos de apresentar em mais de 200 rádios de todo o Brasil O programa Café da Manhã Apresentação Padre Pedro das Romarias Até o nosso próximo encontro Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor Que há em toda missa, em cada clamor Que esse homem santo leva a Deus um canto Que transforma o coração Quem busca a esperança no olhar de uma criança Vê que é importante para um país Uma igreja santo e na comunidade Onde mora um padre O povo vive mais feliz